Não sei, não foi? Eu tô assistindo uma coisa caramba. Vamos lá! Olha que a pessoa mais da Garagadá vai ganhar mais R$3,80 no bilhete ônibus pra passear até de manhã. Mas se for uma música um pouquinho mais animada, alguma coisa, como que eu vou escolher pessoas pra gente doar uma inscrição da casa própria com essa música? Só as Mulheres, Bom Dia! Já tá alegre, né? Bom, elas conversam com você sem música, ó. Elas são ótimas. Imagina isso no ponto de ônibus, né? Na hora de boda, cara. Vai, Márcio! Tudo bom, Caleiro? Caleiro é extravesti que devido à idade ela falou, vou parar com essa vida. Não, é brincadeira. É meu pai. Meu pai, que é o Didi. Vamos lá, tem uma... Ah, não é meu pai? O Márcio, eu não ia contar, mas a realidade, pra quem não sabe, o Márcio é a Leila de Vablec quando não está a trabalho. Várias profissões, inclusive vídeo nos X-vídeos. Várias profissões, não é? Nossa, já lati tanta serenica. Várias profissões, é o Márcio é o Márcio. O que é isso? Nossa, vocês arrasam sempre nasce com música, eu adoro esse lugar. Salete, dia 18, 19 e 20, quem quiser ir assistir o maior concurso de beleza, o Miss Brasil Gay, que acontece lá em Juiz de Fora. Todos os anos, a cidade de Campari faz uma excursão. Então, é só procurar pra reservar o seu lugar e curtir três filhos de festa maravilhosos lá em Juiz de Fora. A música entra nessa hora? Obrigada. Vai rolar, hein? O momento que eu quero é só ver, ilumina aqui, Márcio. Vou dar prêmio hoje pra todo mundo. Quero prêmio. Para, Márcio, para, para. Olha, puta que pariu, hein? Pensei que você tinha morrido, Cristianos Jordão. Vocês nem sabem quem é essa pessoa. Olha lá, Márcio, solta a música. Abre aqui, gente, o meio que eu tenho prêmio pra dar pra todo mundo hoje. Só gente linda, né? Nossa, quem abriu a porta nesse cemitério? Vai, Márcio, põe aí, hein? Vamos lá, gente. Mostra, mostra. Eles não falam comigo igual a gente. Eu acho que a minha plateia hoje tem que ser só um trance. Um funk, babado. Tem três, tá? Três. Mais uma das meninas. Trans. Tem que ir em elas. Não, tá. Esse peito peludo. Quer? Vamos, meninas. Então vem as três, vem. Vem. Vixe, bonito. Tá colocada de gizuque, né? Não é pra pular do palco, não, hein? Três transexual hoje, porque a Dângela é uma casa que tem muita trans. E hoje nós vamos abalar com as meninas. A melhor é pra ganhar uma cartela de hormônio. E mais o quê? Uma injeção de pernoutor. Vamos lá? Deixa as bebidas ali. Tá, tá, tá. Ai, Mônica, meu sonho. Você tem peito? Balança. Vai. Vamos lá? As quatro. Inferno. Travesti. Matou. É matou. Vem. Inferno. Não, não joga ela aqui não, hein? Esse chuaua. Deixa ela subir. Fez até a raiz, né? Eu lembro de você da última vez. Queria um pedaço tanto desse algodão doce. Vamos lá? Você vai concorrer com elas. Se você perder, esfaqueada. Sinto muito, te avisar. Brincadeira, morre logo, logo. Vai, Márcio. É pra arrasar, hein, meninas? Uma música legal pras meninas, hein? Peraí, calheiro. Deixa eu botar a buceta no meio, né? Abre um pouquinho mais, gente. Que tudo, quando tá bom, tem que ter alguma coisa pra estragar. Vira de costas, o ovelha. Vocês lembram, gente? Não é você não, o ovelha, não. Você é o Chiminha, a palhaça. Vai, calheiro. Só faltou? Vamos olhar. Tu ama de verdade. Pra engravar. Tipo, enquanto eu falo da cantoal, você não é você. Quem não tem cu, só olha. Um, 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 um. Se junto com o meu, doivo. Isso foi. Meu, sim. Aí, calheiro. Não pode balançar muito o cu, porque a gente não sabe quem foi que fez. Mas pra frente. Agora, põe uma Anitta, alguma. Vamos mudar o ritmo pra mostrar que vocês são talentosas, né? Essa aqui, ela já... Ela já para sempre. Anitta! Ah, é isso aí. Cadê o Marcio? O Marcio foi cagar, ajusta agora, gente. Você é de onde, meu amor? Qual bairro? Já na... Do Rio de Janeiro, né? Você é de onde? Belém. Belém, no Pará. Ah, já aplaudi, gente. Vamos aplaudir nos estados. Você veio de onde? Eu moro no Brooklyn, nunca vi você lá e nem tomando conta de carro. Que bairro? Penha. Penha não ou sou da Penha? Que pena? Você? Goiânia. Goiânia, olha. A loira é do Juquiri, né? Juquiri. Juquiri, ela diz. Belém, no Pará. Goiânia. Belém também? Arrasou. E você da Penha. Tem que queimar, né? O nosso bar. Você falou que era de outro lugar? De fora. Peraí, deixa eu ir pra me ouvir. Vai, chegou? Nossa, Marge, todos os dias vocês me queimam. Vocês não querem deixar o teu emprego mesmo. Vamos lá? Todas praticadas. Então, a loira é o delas também. Você é a mais perturbada delas, hein? Aê, separa mais um pouco, gente, pra dar uma dançada. Abre mais pra cá essa meninas vermelha. Aí, vai. Peraí, Calino. Roberto Leal, você tá meio fora do ritmo, hein? Você tá naquela... Bate o pé, bate o pé. Você atualiza, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai. Vamos lá, meninas. Agora, hein? Peraí. Gente, você tá com alguma coisa? Não tem ninguém no corpo mesmo. É dança. Você tá retorcendo. Eu pensei que a gente estivesse na alma universal. Falei. Ó, as bichas todas se quebrando e amapou só uma coisa. Falei, gente. Oi? Você ensina a dançar? De falar já, já. Só pra gente terminar, pra gente começar o show. Agora é a hora da coreografia, hein? Vamos lá, gente. E a pornografia. Parou? Segura todas as meninas assim de costas. Vou apresentar para vocês. Esse aqui é um pouco uma sustância. Para você que faz academia, você tem que... Aqui tem epotrem. Epotrem? Fala, como é que faz? E pronto. Ah, eu não sei. É só comer aqui que vai ficar fortinho. Aqui para você que quer ser mais baixo, um frango grelhado. Uma salada. Aqui para você que é vegetariano. Posso comer bacalhau vegetariano? Não. Bacalhau. Aqui rabada, menina. Vaca tolada, carne seca com abacaxi. E aqui... Olha, os aplausos, né gente, para todas as meninas pela participação, mas somente uma vai levar o drink da casa ou remédio controlado. Aja preta. Os aplausos aqui para essa menina. Essa menina. Gente, alguém tem que ganhar, hein? Amapô. Amapô, amapô. Amapô. Está morrendo? Amapô, amapô. Amapô. Essa menina. Amapô. Amapô. Olha que ia ser, viu, né? Olha o que ponto mexer nos dedos, olha. Essa morena. Olha, então a morena e as outras duas, obrigada pela participação. Está entre a loirinha e a loirão. Gata, você foi também tombada O fã não tem mais tempo Agora é só ela as duas, tá? Vamos decidir por aplausos Se é o Chuaua Ou a Sara Jone Não tem tempo pra tocar de novo Vamos decidir, hein? Quem bater pra ela, não bate pra ela Senão sai todo gozado Essa menina Essa menina Foi topada no... Brincadeira Olha, obrigada pela presença Outra vez você já ganhou Você sempre arrasa, né? Os aplausos, né, gente? Uma simpatia, obrigada E você que foi a vencedora Quer tomar o quê, meu amor? Uma voz que eu ponho certo Tanto faz A Vera Aquela... Olha lá Que tá lá Dizendo no chão Olha, é verdade O estado de Goiânia arrasou Hoje o estado que deu o nome Foi Goiânia Inclusive a gente tá comprando a passagem Pra vocês aí amanhã Comemorar lá em Goiânia Brincadeira Brincadeira Olha, é só procurar a Vera lá E pegar a bebida Os aplausos, né, gente? Pra ela A vencedora da noite Hoje nas trans Tudo bom? Já pensou em comer alguma coisa hoje?